ZOMBIE APOCALYPSE E galera da beleza? Aqui é o Felipe e perto mais de um vídeo de X-Plane 11 a seguinte é o vídeo número 37 mas bom, eu tenho que realizar uma ponte aérea de Guarulhos para o Rio de Janeiro tá então bora lá Atenção senhores passageiros do voo Gol 7 0 1 9 com destino a Galeão compareçam ao portão bravo Bom pode ser que a gente tem preparado isso aqui então bora lá do voo Lá 12 percorso Lá lua e por favor me mostre para onde vamos fazer o pushback O blocador já está a caminho O voo vai durar 45 minutos, só ele está morto já buscando esse voo, voltem com a gente para uma viagem agradável e segura, obrigada O blocador conectado e pino de derivação inserido, pode soltar o freio de sancionamento comandante Iniciando o pushback e se o senhor quiser já pode acionar os motores Vamos nos preparar para a decolagem Deixe o encosto da sua botrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada Fique atento aos avidos luminosos para revelar seu cinto Você só vai poder abrir o compartimento dos bagagens quando esse avido estiver apagado É proibido fumar no avião e também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor fique atento É certo que vão relembrar, hein? Se houver uma despressivização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar Respire normalmente Coloque primeiro a sua máscara Então, ajude as pessoas com dificuldades Luzes no teto e no chão indicarão o caminho para as oito saídas de emergência São duas portas na parte da frente Quatro saídas sobre a casa E duas portas na parte do pé Uma porta saída mais inóxima do seu assento Ela pode estar atrás de você Em uma emergência, deixe toda a sua bagagem para sair do avião Sempre que o avião estiver aceso ou você estiver sentado O cinto deve estar fidelado Para fidelar o seu cinto, une as pontas Puxe a lateral para ajustar E para soltar, levante a parte superior da fivela É muito importante, gente, ler o cartão com as instruções de segurança Que está no bolsão à sua frente Em um pouso de emergência, fique em uma das posições indicadas nesse cartão Conjunto de sobreviventes estão localizados ao longo do avião E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar Desejamos a todos uma ótima viagem Estamos preparando para o take-off Por favor, assegure que você está sentado em volta Entry E aqui Flight attendant prepared for take-off, please Rebocador já desconectado e pino removido Vou sinalizar a sua esquerda, vejo você em breve, tenha um bom voo. Tchau, tchau. 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 80 knots. 400 100 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 R$500,00 R$400,00 R$300,00 R$200,00 R$200,00 R$300,00 R$100,00 R$400,00 R$300,00 R$300,00 R$28,00 80 knots. A partir de agora, o projeto é importante das ligações e aviamentagens. A nossa circulação vai dar uma responsabilidade de usar. Mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado por voar. Nós somos orgulhosos de ser o líder do avião do Brasil em termos de conforto. Obrigado por nos abençoar. E estamos felizes de ver nossos clientes de sábado novamente. Por favor, deixe-me sentado com o seu passeio de pássaro até a pássaro de pássaro. A partir de agora, você pode usar seus telefones para chamar e texar. A partir de agora, você pode usar seus telefones. A partir de agora, você pode usar seu telefone de pássaro e pássaro tólar. Porque você pode fazer um elevado ou um ponto a gente que não se separa. Você pode usar seu telefone de pássaro. Você pode usar seu telefone de pássaro. Ele está bloqueado e pássaro. Quando você usa, ela vai para o nosso avião do Brasil. Mostre para onde vamos fazer o pushback. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.